Estamos aqui com o doutor Gilberto Laranjeiras, ele que é o coordenador nacional do Ministério da Saúde. Doutor Gilberto, gostaríamos de saber como o senhor está se sentindo em se fazer presente nesse momento de grande alegria que é para o povo acarapense receber mais um veículo para ajudar no transporte dos pacientes na área da saúde e como o senhor está vendo essa grande visita que o senhor está fazendo hoje aqui pela primeira vez no município de Acarap. Primeiramente eu quero agradecer o povo de Acarap, um povo extremamente receptivo. O prefeito Franklin me recebeu super, hiper bem. Estive no hospital do Tozão, muito bem organizado, muito bem estruturado, com bons equipamentos. Conheci também três UBS aqui do município com boas instalações, estrutura física, um povo alegre, animado para trabalhar. Fiquei muito satisfeito no que eu vi. E fico feliz nesse dia que estou aqui em Acarap, na entrega desse veículo, que isso soma muito para o município. Isso aí a comunidade sai ganhando, a saúde ganha também, a educação ganha, tudo em geral ganha. Então, na verdade, isso para o município foi de extrema importância. E o povo de Acarap, eu tenho certeza que vai agradecer muito todo o trabalho que está sendo realizado e construído ao longo do tempo, nessa gestão do prefeito Franklin, e que some bons frutos para todos os munícipes saírem também ganhando. Obrigado, pessoal. Obrigada.